Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos atingiram uma fábrica de aeronaves aqui em Voronezh. É uma grande fábrica chamada Vazo, e produz, inclusive, aviões e peças para aeronaves militares russas. Houve acionamento da defesa antiaérea ali na região, mas isso não foi suficiente porque houve explosão também e um grande incêndio na região da fábrica. Os russos estão preocupados porque estão com dificuldades para comprar drones chineses. Parece que tem alguém no mercado comprando uma enorme quantidade de drones chineses, a ponto de que as fábricas chinesas não conseguem atender as demandas de outros países. Olha que coisa, eles deviam ficar preocupados mesmo porque uma boa parte disso está indo para a Polônia, provavelmente para abastecer a Ucrânia. A situação em Barmut está ainda mais crítica na chamada Estrada da Vida, a O0506, que tem sido alvo de ataque de artilharia russo, então está realmente muito difícil de passar ali com a lama ainda dessa época do ano. A situação não está fácil. Os russos conseguiram avançar mais um pouco ali na região central da cidade, estão agora lutando próximo da Estação 2 de Barmut, que é a estação que realmente é usada pelo pessoal, ou era usada antes da guerra pelo pessoal ali em Barmut, mas isso está de acordo com o planejamento ucraniano, uma vez que o pessoal russo ali, o grupo Wagner, está pagando um preço bastante caro por esse avanço. Os ucranianos conseguiram usar a T-0504, que é uma outra Estrada mais ao sul, para levar tanques para Barmut. Uma grande quantidade de tanques ucranianos foi colocada na cidade para causar mais danos aos russos nessa empreitada deles, nessa tentativa deles de avançar na cidade. Isso indica também que os ucranianos não estão desistindo, não estão saindo, não estão reforçando o pessoal lá em Barmut. Os documentos vazados ontem, que a gente falou no vídeo de ontem, parece que fazem parte de um conjunto com mais de 100 documentos, que incluem documentos sobre a China, Taiwan, parceiros da OTAN dos Estados Unidos, seria um grande vazamento realmente. O Pentágono segue não dizendo se o material é real ou não, né? Mas, do jeito que eles estão tratando isso, com uma gravidade tão grande, tudo indica que aqueles documentos eram reais mesmo. Tudo bem, são documentos já datados, isso aconteceu no início de março, mas é importante notar também isso, que foi descoberto que o vazamento se deu no dia 1º de março. No dia da emissão daqueles documentos, eles foram vazados já e seguiram uma série de discords, de servidores de discorde na internet, até chegar a público agora, coisa de um mês depois disso, né? Após a desastrada fala do idiota mor brasileiro, o molusco de nove dedos, o corrupto oficial do Brasil, né? Todo mundo viu a palhaçada que ele falou ontem, parece que pela primeira vez, o pessoal lá fora do Brasil está se dando conta da merda que é o Lula, né? Do quão incapaz e quão antiético é essa figura atrasada, que infelizmente recebeu o voto do Brasil. Eu até nesse momento não entendo como uma pessoa teve a capacidade de votar nesse corrupto, ladrão, idiota do Lula. Mas enfim, parece que pelo menos o pessoal lá fora está tendo uma ideia de quem é o Lula. Mas isso está vindo tarde demais, sabe por quê? O Lavrov está vindo aqui ao Brasil e descobriram que ele está trazendo uma bagagem diplomática de nove toneladas, isso tudo classificado como malote diplomático. Então, pelas leis internacionais, a Polícia Federal Brasileira não pode inspecionar esse material, a Alfândega Brasileira não pode inspecionar isso, isso vai direto para a Embaixada Russa lá em Brasília. O Lula está planejando um golpe aqui no Brasil. A consequência é essa, a inferência direta é essa. Porque, lembra? Vocês lembram do episódio do Maduro lá na Venezuela que a Câmara de lá decidiu que ele era um presidente legítimo, que a eleição tinha sido fraudada e que, portanto, ele tinha que sair do país e elegeu até, colocou até o Guaidó como presidente da Venezuela, aquele negócio todo. Por um momento, vários oficiais das forças armadas venezuelanas se voltaram contra o Maduro. O Maduro quase caiu. Quem segurou o Maduro no poder foi a Rússia. Isso aconteceu há poucos anos atrás. Muito provavelmente é o mesmo esquema que o Lula está armando aqui. O Lula sabe que vai sofrer impeachment em algum momento desse ano. ele está se preparando para resistir ao impeachment, para dar um golpe aqui no Brasil. E teve otário aqui no Brasil assinando cartinha da democracia do Lula. Se preparem. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Passam e Poglóis, que fica tudo certo, Ron Swanson, BR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, temos um monte de novidades aqui em termos de incêndio na Rússia hoje. O primeiro deles é esse grande incêndio aqui em uma área aberta, próximo a Moscou. Então, isso aqui é no subúrbio de Moscou. Não é nenhuma instalação particular, não é nenhuma área particular, mas é um grande incêndio o que está acontecendo. Ali não se sabe exatamente o que aconteceu aqui. Agora, esse caso aqui parece ter sido mesmo um caso de ataque ucraniano. Os ucranianos lançaram alguma coisa, talvez um drone, talvez um míssil, aqui na região de Voronezh, aqui na Rússia. E repara que a defesa antiaérea russa funcionou, uma parte dessas coisas foi derrubada, seja drone, seja míssil, né? Mas a outra parte acabou atingindo ali a região da fábrica Vazo, que é uma fábrica de aeronaves, peças de aeronaves e aeronaves que tem nessa região aqui, né? Então, isso daqui fica nessa região aqui, é relativamente perto da Ucrânia. Não chega a ser muito pertinho, não, mas é perto da Ucrânia. E, como eu disse, é justamente aqui na fábrica Vazo. que é próxima a essa pista aérea que tem aqui, que foi onde aconteceu essa explosão toda, né? Aqui tem mais algumas imagens ali da região também, dá para ver aqui o grande incêndio que aconteceu ali na área da fábrica, né? Não dá para ouvir o barulho da explosão, mas segundo estão descrevendo aqui, houve explosões nessa planta aérea que tem ali, que justamente fica próxima à fábrica de aeronaves, né? Bom, além disso, teve um outro evento aqui em Feodósia, na Crimeia, né? Os ucranianos conseguiram atingir alguma coisa aqui em Feodósia. O Feodósia fica nessa região aqui da Crimeia ocupada, bem próximo aqui da península aqui da ponte de Kersh, né? E a grande dúvida é como que os ucranianos atingiram isso daqui, porque a distância daqui é muito maior, é quase 300 quilômetros de distância em relação à linha de frente ucraniana e essa cidade aqui. Como é que eles fizeram isso? Foi drone? Foi o Atakms? A questão toda que o pessoal está levantando é essa, né? E 275 quilômetros, então é algo bem longe mesmo. E aqui está o destroço de seja lá o que for que atingiu essa região da Ucrânia ali ocupada pelos russos, né? E a dúvida pode ser também aquele míssil Grom-2 que a gente falou que os ucranianos estavam desenvolvendo antes da guerra já e aparentemente ele ficou pronto, então é um míssil que chega até 500 quilômetros de alcance, é um míssil muito grande, pode ser que seja isso. O pessoal está mostrando aqui os destroços, mas ninguém sabe exatamente com o que que os ucranianos atingiram essa região ali da Crimeia, né? Bom, os russos resolveram fazer uma brincadeirinha também, né? A gente tem falado que os ucranianos todo dia mostram grandes fileiras de tanques ucranianos indo para a linha de frente, preparando a grande ofensiva. E aqui os russos resolveram fazer a mesma coisa aqui, mostrando uma grande coluna de tanques russos indo em direção a Vuledar. Como diz o pessoal aqui, está indo para Vuledar para fazer a reciclagem, né? Porque vocês sabem, Vuledar tem sido um cemitério de blindados russos, né? Enfim, está aqui os russos com os tanquezinhos dele, mas lógico, os ucranianos também mostraram algumas coisas. Isso daqui são os ucranianos se posicionando para a ofensiva, dá para ver que ainda tem muita lama lá na Ucrânia, né? Esse é o ponto, porque eu acho que a ofensiva não vai ser neste momento ainda, ainda deve ser algumas semanas mais para frente, porque devido a essas últimas chuvas que estão acontecendo lá, e está chovendo ainda lá na Ucrânia neste momento, então, isso está deixando, está estendendo a estação da lama por mais um tempo, e é complicado você iniciar uma contra-ofensiva nessa situação, uma vez que isso pode dificultar a logística, pode dificultar reforços, enfim, é realmente posicionar-se para a contra-ofensiva, que é o que eles estão fazendo aqui, ok, problema nenhum. Mas começar a contra-ofensiva mesmo é pouco provável, né? Aqui tem uma outra imagem também que foi divulgada pelos ucranianos, essa região aqui parece mais seca um pouquinho, mas dá para ver também uma grande coluna se preparando aqui, o pessoal vindo lá atrás, né? Numa área aqui bem ampla, em algum lugar, né? Não dá para saber onde é que é exatamente, mas mais um vídeo aí do pessoal se preparando para a contra-ofensiva que está chegando, né? Bom, o fato é que, a gente já mencionou isso ontem, os russos já estão percebendo o problema dessa contra-ofensiva, o quanto isso vai ser doloroso para os russos, e muitos estão optando por se entregar para as forças ucranianas, né? A Ucrânia tinha feito já aquela linha I want to live, né? Que é, eu quero viver. Então, é o número de telefone que se você é russo, estiver lá na região e quiser se entregar, você liga para esse número, combina direitinho, os ucranianos vão te fazer prisioneiro de guerra, ou seja, é uma chance que você tem de sobreviver, né? Menos mal ser prisioneiro de guerra do que ser morto na guerra, né? E a ofensiva ucraniana nem começou ainda, mas parece que já teve um número muito grande de gente recuando, né? Se entregando de russos, se entregando para os ucranianos. Mas não é só isso não, tá? A gente falou sobre isso ontem também, que tem várias preparações de evacuação de civis, de autoridades e civis e coisa e tal. Então, segundo estão dizendo aqui vários grupos de Telegram pró-ucranianos, estão dizendo que as autoridades russas começaram uma grande evacuação de civis das áreas de Herson e também de Zaporizia em direção à Crimeia. Então, a gente viu isso ontem, né? Apesar de que o aviso que a gente mostrou ontem falava sobre saída de Melitopol e Berdyansk em direção a Rostov, né? Rostov é essa cidade russa que fica aqui. É uma cidade próxima aqui da região, mas não é uma cidade que seja ucraniana. Ou seja, tem menos chance dos ucranianos chegarem aqui. Mandar os civis para a Crimeia é arriscado porque você está só adiando o problema, né? Esses civis aí que são colaboracionistas russos ou então familiares de russos que estão administrando as cidades ocupadas na Ucrânia. Esse pessoal vai ter que sair da Ucrânia em algum momento, né? Isso vai estar atrasando a coisa. Aliás, duas outras explosões que aconteceram ontem, eu não botei aqui o tweet porque a gente não tem informação visual, a gente só tem a informação de que houve a explosão. Foi justamente aqui em Melitopol, em Vezely e também aqui próximo à Nova Karhovka. Foram três grandes explosões que tiveram mais uma vez os ucranianos martelando a retaguarda russa aqui na região, né? Enfim, os russos estão se preparando para essa ofensiva da forma mais típica russa. Recuo, desistência e fuga, né? Também parece que as imagens de satélite identificaram aqui uma grande vala que está sendo cavada aqui entre Melitopol e Berdyansk. Então parece que é uma linha defensiva. Tem gente falando que, na verdade, isso daqui é um gasoduto que os russos estão querendo construir e coisa e tal. Acho positivo, acho que os russos deveriam mesmo construir gasodutos para compensar a Ucrânia pelo período que eles invadiram esse terreno, né? Evidentemente isso tudo vai ficar para a Ucrânia depois. Mas estão dizendo que seria um gasoduto e coisa e tal, mas não me parece não. Até porque você tem aqui, olha só, os dentes de dragão que a gente fala, aquelas peças de triângulo e coisa e tal. não me parece ser o caso. Acho que aqui é realmente aquela vala defensiva para você evitar, tá vendo? Um avanço ucraniano nessa região aqui. Seria uma última linha de defesa aqui à frente de Melitopol e Berdyansk. Repara, a impressão que dá é que essa linha visa defender exatamente essa estrada aqui, que liga Berdyansk a Melitopol e que é uma estrada fundamental para a logística russa aqui. Então os russos devem estar fazendo isso como um último caso, né? Se os ucranianos conseguirem atravessar aqui a linha de frente, né? E tomar essa parte aqui de Zaporizia, pelo menos os russos mantêm uma linha de alimentação aqui para resistir antes de perder totalmente essa área, né? Aqui a Misha Indombais, né? Que é uma blogger russa lá está falando sobre uma preocupação deles com a questão de drones da China. Informação alarmante chegando da China. Uma das fábricas que produzem bateria para drones kamikazes recebeu uma ordem de 100 mil unidades, né? Ou seja, recebeu uma encomenda de 100 mil unidades se é para os próprios chineses ou se é para os ucranianos eles não sabem, né? E antes disso, o pessoal ficou sabendo também que vendedores chineses venderam grandes quantidades de elementos para montagem de drones que foram para a Polônia então provavelmente para a Ucrânia no final das contas, né? Isso é uma coisa que o pessoal lá na Ucrânia tem feito muito. Ao invés de você comprar o drone prontinho aquele drone que já vem fechadinho da DJI você compra as partes dele você compra o circuito, compra os motores compra as hélices e pronto, você monta aquilo ali é relativamente fácil você montar um drone desse tipo e tem a vantagem de que é mais barato e você pode também já cortar um monte das defesas naturais que os drones têm, né? Eu não sei se vocês têm drone eu já brinquei com drone aqui no Brasil e os drones que você compra comerciais eles já vêm com um mecanismo para impedir o uso próximo de aeroporto então, para mim isso aqui é um problema muito grande porque eu usava muitos drones aqui no Aterro do Flamengo e o Aterro do Flamengo como vocês sabem é próximo do Santos Dumont então, toda vez que eu usava o drone eu tinha que pedir autorização para o aeroporto para eles desbloquearem isso, permitirem que eu usasse o drone ali e tem uma região que você não consegue usar de qualquer forma que já vem marcado no próprio drone aquela região ali faz sentido, né? ninguém quer causar um acidente com um avião e coisa e tal então, ele não permite o próprio drone já vem com isso de fábrica impedindo o uso dele mas é lógico, no momento que você usa um drone em operações militares você não quer esse tipo de limitação você quer realmente causar dano no inimigo então, esse tipo de coisa acaba sendo mais efetivo em termos militares e, olha só os russos têm que ficar preocupados com o drone mesmo isso daqui foi um vídeo liberado pela United 24 que é aquele sistema de doação que eu falo sempre para vocês mostrando aí mais uma carga uma das muitas cargas de drones que eles compraram não é só drone eles falam de um monte de coisa mas o que chama atenção aqui são justamente os drones 3.200 drones que eles estão entregando para as linhas de frente ucranianas muito drone mesmo e aqui também um outro vídeo que foi liberado do treinamento dos ucranianos com drones então, o pessoal brincando de andar com drone por aqui eu não sei mas isso daqui me parece já treinamento de swarm de manada não sei como seria a tradução de swarm enxame enxame de drone seria a tradução correta que é aquela situação em que, na verdade você tem um controlador que controla um drone e os outros drones são programados para seguir aquele drone e fazer uma operação específica aparentemente é isso que eles estão fazendo aqui algum tipo de treinamento nesse sentido os ucranianos tem usado esse tipo de coisa por quê? porque no final das contas você evita as armas anti-drone russas as armas anti-drone conseguem derrubar um drone porque frita o circuito dele só que você consegue derrubar um drone ela é direcional e se você tem um enxame desse de drone como é que você vai saber qual é o drone que está comandando o enxame como um todo e eu não sei se você consegue trocar de drone de comando pode ser que consiga não sei como é que funciona então é muito mais muito mais efetivo na hora de fazer um ataque você usar essa coisa de enxame parece que é isso tá vendo? porque eles estão subindo tudo certinho se fosse cada militar controlando cada drone seria bem mais complicado de fazer isso daí né? enfim sim os ucranianos estão se especializando nesse negócio de drone tem usado muito e vão usar muito agora na contra ofensiva também né? agora o mais engraçado é o seguinte o Volodymyr Yatschenko que é o presidente do Monobank que é um grande banco lá da Ucrânia né? ele anunciou um prêmio de não sei quantos mil dólares aqui um prêmio grande pra quem pousar um drone na Praça Vermelha em Moscou no dia 9 de maio ah rapaz vai ter gente tentando fazer isso hein? vocês sabem dia 9 de maio é o dia da vitória que os russos comemoram é o dia mais importante seria o 7 de setembro deles lá né? eles comemoram o dia que eles derrotaram os nazistas na segunda grande guerra dia 9 de maio é o dia da vitória se não me engano foi o dia que eles entraram em Berlim na segunda grande guerra né? então sempre tem aquela grande aquele grande desfile militar lá em Moscou é uma data muito patriótica e o desfile militar acontece ali na Praça Vermelha né? e daí tá lançado o desafio quem conseguir botar um drone posar um drone lá na Praça Vermelha parece que tem algumas condições tem que estar escrito na asa do drone eslava-ucraína alguma coisa assim mas só isso não precisa explodir não precisa ser um drone grande não precisa fazer nada só posar na Praça Vermelha vai ser divertido esse tipo de coisa eu acho que vai ter gente que vai conseguir bom o Kadirov vocês sabem é o líder lá dos Kadirovitas do pessoal checheno que tá lutando lá na Ucrânia e ele fez um post aqui pra tentar animar os russos porque como eu falei pra vocês essas imagens todas de grandes colunas ucranianas se preparando pra ofensiva e coisa e tal tem deixado os russos desanimados então o Kadirov pra animar o pessoal ele colocou aqui uma mensagem dizendo que ah o pessoal tá muito preocupado com o ataque eu acho bom ao contrário a contra ofensiva ucraniana ou dos satanistas ucranianos e dos mercenários da OTAN vai ser em nosso favor por todos os lados satanistas ucranianos lógico os russos usam esse tipo de coisa mas vocês sabem são os russos que estão mais para satanistas do que os ucranianos e mercenários da OTAN não existem a OTAN tá ajudando com equipamentos e tem alguns alguns ocidentais que se alistaram como legião estrangeira na Ucrânia mas não tem ninguém da OTAN oficialmente lutando essa guerra eu já expliquei pra vocês vai ser fácil pros russos descobrir o dia que a OTAN entrar nessa guerra porque vai ter um monte de soldado da OTAN tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha enfim segundo ele diz aqui ah isso vai ser a cereja no bolo muitos troféus ou seja equipamentos estrangeiros apreendidos vários prisioneiros ucranianos multidões de prisioneiros ucranianos hoje na Rússia existe uma excelente situação nós temos uma sociedade consolidada em que nós nunca tivemos isso antes nosso país pode se orgulhar da posição do nosso presidente que é suportado por um número que é apoiado por um número recorde de cidadãos e eu não sei disso não o Kadirov o cara forçou a barra e forçou tanta barra que o próprio Igor Strahkov compartilhou essa mensagem falando assim parece pra mim que o Hamas Armadovich que é o Kadirov um homem que não é nem um pouco estúpido não entendeu não lê o que é criado pelos seus próprios propagandistas de outra forma ele não permitiria que algo tão idiota fosse publicado no seu canal como se fosse dele alfinetou o Kadirov aqui nessa história e um outro post bem interessante aqui nos bloggers russos nessa linha de frente é do Kodakovsky em que ele fala sobre a falta de munição de artilharia então ele está falando aqui sobre as recentes reclamações sobre falta de munição e coisa e tal e parece que o comando decidiu que as áreas em que não tem ofensiva ativa não receberão mais digamos a ração diária o complemento diário de munição ou seja o que ele está dizendo aqui é que os russos decidiram mandar muito mais munição para o pessoal lá do Wagner lá em Barmut que é a única região que está ativa de fato e o resto da linha de frente não está recebendo nada e ele disse que isso é problemático por quê? porque a gente está esperando essa ofensiva ucraniana e por que essa ofensiva ucraniana se tornou uma realidade segundo eles porque os russos abriram mão de Arkyvy e Erson não abriram mão coisa nenhuma os ucranianos chutaram eles de lá mas de fato os ucranianos tiveram um planejamento muito melhor nessas áreas os russos acabaram se desgastando muito mais perdendo muito mais equipamento e pessoal do que os ucranianos nessas regiões e ele está bastante preocupado com isso porque se o inimigo vier com os russos com pouca munição isso pode gerar um problema maior para os russos ainda bom isso daqui agora é a estrada da vida lá em Barmut a situação realmente não está simples ali dá para ver que a lama é uma quantidade grande de lama por ali abastecer o pessoal ali em Barmut não está uma coisa muito fácil nesse momento não só você tem a lama nessa região como você tem também a artilharia russa que está tentando atacar os ucranianos que passam ali aqui é uma outra visão dessa estrada da vida que mostra um ponto específico que aparentemente os russos adoram usar para atingir os veículos ucranianos que usam essa estrada aqui a O0506 então dá para ver que tem várias carcaças por que costuma juntar neste ponto aqui porque tipicamente o artilheiro lá da Rússia o cara que preparou o obus já está mais ou menos engatilhado nessa direção ele sabe que na hora que o carro passa num determinado trecho ele já pode detonar que o obus já pode atirar a cápsula que ela vai atingir justamente quando o carro chegar nessa outra posição e acaba formando esse tipo de gargalo digamos assim de veículos destruídos ali isso não quer dizer que os ucranianos não estejam usando essa rota eles continuam usando sim no final das contas eles tem que abastecer a cidade de Barmut agora o que eles tem feito realmente ao invés de usar a O0506 que é essa estrada que vai por aqui que você pode ver tem realmente alguns trechos que estão muito próximos dos russos eles tem usado a T0504 que é essa outra estrada que aqui nesse mapa parece como N32 essa outra estrada mais ao sul agora que parece tá mais tranquila pra eles usarem aqui pra abastecer a cidade inclusive a gente tem informação de que eles passaram vários tanques nessa região aqui pra cidade de Barmut né o reporting from Ukraine mostra aqui né que de fato reporting from Ukraine é um canal muito bacana eu recomendo muito que vocês sigam e os russos eles abandonaram meio que a tentativa de fazer o cerco à cidade e estão focando agora no ataque frontal à cidade e isso é ótimo para os ucranianos porque isso acaba levando eles a perderem muita gente é muito mais fácil para os ucranianos matarem os russos nessa tentativa deles de tomar a cidade do que pelo cerco pelas pinças aqui no flanco e parece que os ucranianos mandaram uma grande quantidade de tanques para lá através da T-0504 aqui por baixo conseguiram mandar uma grande quantidade justamente para conter esse avanço russo como a gente falou os russos estão conseguindo avançar muito devagar com muitas perdas morrendo muito russo mas estão conseguindo avançar parece que já estão chegando perto aqui da estação Barmut 2 como a gente falou a Barmut 1 ela foi mantida pelos ucranianos por bastante tempo não é mais uma estação que seja usada é mais um museu e coisa e tal aliás bom nesse momento nenhuma das duas estações são usadas aliás não sobra nada lá em termos de de coisas funcionando na cidade virou tudo pilha de escombro mas a estação que era usada aqui por Barmut era a estação 2 e parece que os russos estão chegando nela neste momento tem aqui a informação de que eles conseguiram avançar mais um pouco aqui mas de qualquer forma isso está de acordo com os planos ucranianos como a gente falou a ideia dos ucranianos é realmente apenas atritar os russos bastante aqui bom o Jomini of the West ele fala sobre a linha de frente bem detalhado ele aqui eu não vou falar sobre tudo porque ele é muito detalhista nessa história e ele fala sobre o norte da Ucrânia você vê o nível de detalhe que ele vem da linha de frente que não tem muitas mudanças ele fala aqui sobre o que aconteceu nos últimos dias entre 20 de fevereiro e 7 de abril aqui na região de Kupiansk também não teve nenhuma grande mudança esse é o ponto pelo qual o pessoal não tem feito grandes descrições da linha de frente porque a verdade é que não mudou nada tirando Barmut em que as coisas tem acontecido fora isso aqui você tem não é que esteja estática a linha de frente você tem ataques russos você tem ataques ucranianos mas no final das contas um acaba cancelando o outro e você tem muito pouca mudança aqui fica tudo na base da da mesma sem alteração significativa ele fala aqui sobre a Vidivka dá pra ver que embora tenham alguns avanços russos ou tentativas de avanço russo aqui a maior parte da iniciativa é ucraniana os ucranianos tem avançado aqui nessa região de Criminar aqui em Barmut também como a gente mencionou eles já tomaram o rio estão caminhando pra estação aqui eles falam aqui sobre quais são os agrupamentos defensivos russos aqui na região e ucranianos também ele dá um destaque grande aqui a Vidivka segundo ele foi o ponto que mais os russos conseguiram avançar aqui de fato mas repara como é que a mancha vermelha dele aqui é bem mais razoável do que a gente vê em outros mapas por exemplo nesse mapa aqui eu expliquei pra vocês isso que essa mancha vermelha aqui está exagerada pra caramba não é isso tudo mesmo essa aqui de baixo também não é isso tudo os russos não avançaram tanto assim e aqui fica bem claro de fato eles avançaram não estou dizendo que eles não tenham avançado realmente conseguiram mas não é uma coisa tão significativa quanto pode parecer ali da mesma forma os ucranianos estão conseguindo atritar os russos aqui de forma bastante significativa e finalmente aqui na parte sul ele fala sobre alguns avanços que os ucranianos tiveram aqui em Vuledar basicamente recapturar as dashas ali ao sul e também os ucranianos que ficam tentando eles estão até agora fazendo esse tipo de movimento tentando testar as defesas russas aqui na região de Orihiv aqui ao sul bom o Instituto do Instituto da Guerra falou sobre a especulação com ansiedade dos documentos supostamente vazados do ocidente sobre a ofensiva ucraniana como eu falei para vocês aqueles documentos que vazaram ninguém sabe se aquilo é legítimo ou não mas o fato é que indica uma preparação bastante consistente novas brigadas nove novas brigadas zeradas dos ucranianos com o pessoal fresquinho para começar a guerrear com gente capacitada treinada na OTAN com equipamento da OTAN então no final das contas certamente assustou o pessoal russo isso daí daí levantou inclusive a hipótese de ser justamente um vazamento feito pela OTAN exatamente com o propósito de assustar os russos não seria totalmente impossível esse tipo de coisa mas como a gente vai falar aqui daqui a pouco a gente vai falar sobre isso saiu uma reportagem no New York Times que fala que esse vazamento pode ter sido pior do que o vazamento do Snowden 10 anos atrás porque tem muito mais informação ali do que aqueles documentos que a gente mostrou ontem eu nem vou mostrar mais esses documentos porque isso daqui foi realmente algo sensível eu não quero ficar perto disso não uma outra notícia curiosa que ele dá aqui é que os oficiais de alta patente russos inclusive ministros e cabeças de departamento só podem sair da Rússia agora com permissão do primeiro ministro a gente falou sobre isso os russos estão preocupados com esse pessoal fugindo da Rússia estão percebendo que a situação está ficando crítica começam a pular fora do barco a gente viu o caso recente daquele capitão que fazia segurança pessoal do Putin que vazou da Rússia e tem um monte de outros casos que tem acontecido aí e os russos estão preocupados com isso porque isso acaba enfraquecendo ainda mais a imagem do governo russo perante o mundo e perante os próprios russos bom a grande discussão que aconteceu aqui foi justamente com aqueles documentos que a gente mostrou ontem ontem a gente mostrou alguns documentos que vazaram que seriam referentes à preparação da OTAN do apoio da OTAN à preparação ucraniana então aqueles documentos não são a preparação ucraniana não indicam o que os ucranianos estão planejando fazer na contra-ofensiva apenas dizem que foram montadas nove brigadas novas seis já estariam prontas no início de abril e outras três ficariam prontas no final de abril e aí tinha lá quantos tanques para cada unidade que tipo de tanque que tipo de artilharia como é que seria cada parte de cada brigada dessa e como é que seria o treinamento quem treinaria vários estão sendo treinados em outros países e coisa e tal então o vídeo de ontem eu explico isso em detalhes então dá para você ver direitinho ou seja mostra uma grande preparação da OTAN apoiando a Ucrania nessa ofensiva apoiando não diretamente a OTAN não entrou na guerra está apoiando com equipamento e com treinamento enfim dos documentos que a gente viu ali não tinha nenhuma grande novidade nada que ninguém soubesse então não eram documentos muito sérios muito críticos agora o que eles estão dizendo é que na verdade foi muito mais do que isso eles já identificaram mais de 100 documentos que foram vazados pelo mesmo caminho o que a gente teve acesso foram só aqueles que a gente mostrou aqui ontem mas aqui eles estão falando olha só que de forma privada oficiais em várias agências de segurança ficaram preocupados começaram a correr para descobrir a origem desses vazamentos e que pode ser na verdade um vazamento contínuo de informação classificada postado nesses sites os documentos todos são fotografias de coisas impressas inclusive a campanha para derrotar o estado islâmico na síria posições de aliados americanos no oriente médio e na Europa e mais questões envolvendo a China no pacífico ou seja não é apenas da guerra da Ucrânia que vazou vazou um monte de coisa nesse caminho a gente ficou sabendo só daqueles documentos que ficaram claros ali mas vazou muito mais coisa os documentos que foram vazados muitos estavam marcados top secret como a gente viu aqueles ou seja que é a categoria alta de classificação e outros eram marcados como FVEI que significa que é para ser compartilhado apenas com Reino Unido Canadá Nova Zelândia e Austrália ou seja aquele grupo mais próximo de aliados americanos um documento top secret alegadamente originou-se na CIA e contém informações sobre o Victor Orban na Hungria e esse documento da CIA incluía algumas observações sobre a política interna de Israel também e olha só e fala também sobre os planos do Reino Unido de colocar um porta-aviões no sul da China no mar do sul da China ou seja as informações se isso daqui for verdadeiro em momento algum o pessoal está dizendo que é verdadeiro mas eles estão com tanta preocupação em cima disso que a gente só pode concluir que é verdadeiro se fosse falso esse troço eles não teriam tanta preocupação assim outra linha de investigação é que o pessoal está fazendo aqui para tentar identificar de onde é que vieram por onde que vazaram esses documentos e bom parece que isso foi para o 4chan saindo de um Minecraft Map Discord que é um Discord de jogadores do Minecraft Minecraft para quem não sabe é um joguinho meio infantil é um joguinho divertido bacana tem uma filosofia interessante para você jogar não tem um objetivo claro enfim e nesse Discord teriam 10 arquivos 10 daqueles a gente mostrou 4 4 foram os que circularam pelo mundo os 10 tinha 10 nesse do Minecraft e foram tirados de um outro Discord o All Mal que é um Discord é um canal no Youtube que faz algumas coisas meio eu não entendi bem o que é esse canal parece ser coisa russa mas enfim não sei não conheço o canal então nesse outro Discord tinham cerca de 30 documentos vazados mais de 30 documentos vazados de onde vazaram 10 para esse server do Minecraft e desses 10 aqueles 3 que foram mais mostrados para todo mundo e que teria sido o Luca o usuário que postou isso no All Mal Server e depois o próprio Luca falou que ele viu isso num outro num outro servidor o Thug Shaker Central é um outro servidor do Discord Thug Shaker Central Thug Shaker para quem não sabe é um tipo de dança em que homens fazem twerking vocês sabem o que é twerking? cara não pesquisa esses termos não é uma coisa boa de vocês ficarem sabendo enfim é uma coisa extremamente cringe extremamente controversa digamos assim então ele tirou desse outro servidor de Discord e enfim o que que de onde é que surgiu isso daí ninguém sabe no final das contas e o canal de onde ele tirou isso lá no servidor do Thug do Thug Shaker Central é um canal que tinha a palavra N então ele não pode dizer para não perder a conta dele eu imagino que deva ser uma gíria muito pesada enfim essa história começou a vazar em servidores de Discord essa história toda até onde aqueles documentos são verdadeiros ou não a gente não sabe mas aparentemente as agências de espionagem estão tratando com alguma coisa séria né bom e o Defmon aproveitou para fazer com base naqueles documentos fazer uma avaliação aqui da quantidade de forças russas por quilômetro por quilômetro de frente e dá para ver realmente que Herson aqui é a melhor alternativa tem 56 soldados por quilômetro aqui na linha de frente de Herson em Zaporizia tem 107 soldados por quilômetro e só vai subindo para cá em Donetsk tem 127 em Barbot tem 271 ou seja quase 5 vezes o que tem aqui na parte de Zaporizia de Herson e em Harkiv tem 251 também então toda essa parte aqui é a parte mais protegida da linha de frente pelos russos mas para cá a situação está menos protegida bom uma outra informação curiosa parece que teve uma briga entre soldados do Kadirov isso aconteceu em Bilmak em uma cidade ocupada aqui da Ucrânia e é todo mundo aqui Kadirovita é todo mundo chechendo por que está tendo essa briga que a gente não sabe mas eles estão brigando ali o pessoal fez a geolocalização aqui com base nessas coisas que apareceram aqui chegaram a conclusão que aqui nessa cidadezinha de Bilmak aqui bem no meio do Zaporiz está no range de Raimars se o pessoal conseguir descobrir onde é que ficam esses soldados é porque a briga deve ter sido alguma coisa de ocasião mas de repente dá para saber onde é que esses caras estavam ali e talvez dá uma acalmada nele eu imagino que uns dois ou três Raimars aqui dá uma acalmada boa nesse pessoal bom mais uma leva de crianças que tinham sido raptadas pelos russos retornaram para a Ucrânia aqui em Herson em Harkiv então excelente notícia ainda é muito pouco ainda falta muita criança para ser retornada para a Ucrânia mas já é um começo a gente ver essas coisas acontecendo bom vocês lembram a Eslováquia mandou caças MiG-29 para a Ucrânia e agora eles descobriram que esses aviões tinham sido sabotados pelos russos antes de serem enviados para a Ucrânia ou seja agentes russos lá na Eslováquia colocaram mecanismos de sabotagem nos aviões para conseguir derrubar eles ou talvez detectar esses aviões enfim infelizmente esse tipo de coisa foi identificado e os ucranianos já anularam essa sabotagem russa feita ali bom tem aqui eu não vou entrar nisso daqui já está muito grande aqui o vídeo o pessoal mostrando como é que o Putin é baixinho parece que ele usa um sapato com um salto de 6 polegadas isso aí olha tem muita atriz muita modelo que não consegue usar salto tão grande assim parabéns Putin você já está pronto para desfilar na passarela já com esse tamanho de sapato bom ontem vocês viram o Lula foi exposto como o idiota que ele é por conta da besteira enorme que ele falou vários comentaristas internacionais europeus ucranianos americanos falando o absurdo que é esse tipo de coisa aqui o presidente Lula do Brasil pediu para a Ucrânia abrir mão da Crimeia porque o mundo precisa de tranquilidade eu não tinha nenhum sentimento muito forte sobre o Lula até ele sair com essa talvez ele possa dar a Ucrânia e a Amazônia para também ter tranquilidade é óbvio que é uma idiotice completa o que o Lula falou não tem lógica nenhuma a Ucrânia foi invadida pela Rússia a única forma de terminar isso daí é batendo na Rússia é a Rússia saindo do território da Ucrânia é isso que o Lula deveria estar buscando bater na Rússia mas infelizmente ao contrário o que ele está fazendo é o contrário ele está se apoiando cada vez mais na Rússia bom o G1 lógico o jornal Globo aqui no Brasil passando o pano para o Lula não que a Ucrânia agradeceu os esforços do Lula mas que não cederá um centímetro de terra a Rússia e coisa e tal os caras perdem o ponto central dessa história é que não se tem que perguntar esse tipo de coisa não faz sentido esse tipo de plano de paz do pessoal um país invadiu o outro não tem outra alternativa que não seja o país que o invasor sair da área invadida não tem outra coisa que possa acontecer se o mundo deixar a Rússia ficar com parte da Ucrânia nunca mais vai haver paz no mundo porque no momento seguinte vai ter outro país que vai querer invadir o país do lado porque afinal eu invado depois tenho que negociar aqui eu fico com alguma coisa já estou no lucro enfim Rede Globo passando pano nenhuma novidade mas o pior dessa história é justamente a proximidade do Lula com a Rússia cada vez maior essa proximidade eu avisei isso muita gente criticou o Bolsonaro por conta ele está próximo da Rússia eu critiquei também falei que o Bolsonaro estava fazendo um absurdo mas eu avisei na época o Putin prefere o Lula o Lula é muito mais amigo do Putin do que o Bolsonaro o Bolsonaro fez merda não tem como classificar de outra forma mas o Lula é muito pior nessa situação e agora olha o que está acontecendo o Lavrov que é o ministro das relações exteriores do Putin está vindo ao Brasil é um cara que serve a um regime criminoso de guerra vai vir passear aqui no Brasil mas o pior não é isso o pior é o chamado malote diplomático ele está trazendo uma carga de nove toneladas é aqui está falando cinco toneladas em outro lugar aqui está falando nove toneladas também cinco toneladas que seja é grande para caramba é muito grande essa carga isso tudo está classificado como malote diplomático aí o que acontece malote diplomático são aqueles documentos aquelas coisas pessoais que um diplomata do exterior traz aqui para o Brasil então por acordos internacionais isso não passa pela alfândega não passa pela polícia federal então ninguém revista esse tipo de coisa agora esse tipo de carga diplomática malote diplomático de cinco toneladas ou de nove toneladas estão falando em outro lugar nove toneladas é bem preocupante isso daí o que esse cara está trazendo nessa bagagem aqui que não vai ser visto pela polícia federal não vai ser visto pela alfândega não vai ser visto por ninguém vai chegar vai direto para a embaixada da Rússia lá em Brasília lembrando todos vocês que a Rússia fez alinhou-se muito com o governo do Maduro na Venezuela vocês sabem que o Lula e o Maduro também são muito amiguinhos e pode ser muito bem eu não sei se é isso a gente não tem evidências de que seja algo nesse sentido mas pode ser justamente já a preparação para o Lula manter o poder de forma legítima no país depois do impeachment ninguém tem dúvida que vai ocorrer o impeachment do Lula em algum momento dos próximos anos o Lula já está fazendo um monte de besteira na economia já não tem base nenhuma de apoio no congresso então é só uma questão de tempo para ele cair e aí é a grande questão vocês lembram do caso do Maduro a coisa de cinco anos atrás quando a Assembleia dentro da lei lá na Venezuela depois o Maduro alegando que as eleições foram inconstitucionais foram ilegais foram ilegítimas o Maduro deveria sair tanto que a Assembleia elegeu o Guaidó como presidente da Venezuela e ficou uma situação em que metade dos países reconheciam o Guaidó metade o Maduro aquela confusão toda e naquela época muita gente na Venezuela chegou a se virar contra o Maduro inclusive oficiais das Forças Armadas mas na última hora o Maduro resistiu resistiu como? resistiu com o apoio da Rússia a Rússia mandou tropas para segurar o Maduro no poder não duvidem da possibilidade de isso acontecer aqui no Brasil o Lula está procurando exatamente isso manter-se no poder mesmo quando inevitavelmente a gente sabe que isso vai acontecer o Congresso se virar contra ele aqui no Brasil é muito preocupante esse tipo de coisa não só pelo lado ético mas também pela consequência que isso pode ter aqui no Brasil e lembrem-se a questão dos espiões no Brasil até o FBI apresentou um relatório falando aquilo que eu já falo desde o ano passado aqui no Brasil gente tem alguma coisa errada tem muita gente infiltrada muito russa infiltrada aqui no Brasil tem alguma coisa errada nessa história o cerco está se fechando obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela tchau 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 tchau